E aí, como é que tira ela de lá? Como é que tira ela dali? Não é essa? Come! E aí? E depois? Beleza, me dando pedra de graça. Não, come agora com a dama aqui no fundo. Como? Dá lá, dá lá. Isso. Não, come na outra casa aqui. A dama não é obrigada a comer na casa seguinte. É dama, né? É dama, né? Põe a pedra de fora. Aí não adiantou nada, né? Você deu um monte de pedra e vai comer uma só? Volta lá. Ah, vou comer três. Então come. Aonde? Aqui. E agora é minha vez. Hã? Agora é minha vez. Aquela lá eu comi também, hein? Tira de lá aquela lá. Qual? Ah, essa aí. É isso. Dois sete. Errado. Errado. Falta posição. Vamos lá. É meio limpo. Vamos. Vamos lembrar. Vamos lembrar. Põe preta lá no branco. Preta lá no B6. Agora está ao contrário, né? A B não é. Agora a preta está para o seu lado. Então o A1 é aqui agora. Aqui não é B6. Aqui é G3. Isso, B6. Põe preta no D de dado 6. Isso. Tira a preta do F6. É. Isso. Põe ela no H4. Já não. Agora põe uma branca no D de dado 4. Um D de dado 4. Aí não, né? Se você fosse branca do seu lado, seria, né? Mas como a branca está de cá, onde é o D? Isso. Onde é o 4? O 1 é aqui. O 1 é aqui, ó. Desse lado. Isso. 1. 1. Isso. Então vamos lá. Vamos de novo. Está faltando pedra aí, né? No F8. Falta uma preta no F8. Lá no F8. F. É, no F. Isso. E no B ele bola 8. Falta uma também. Isso. Lá no B, isso. Vamos de novo. Fiquei levar uma branca no F6, né? F6, né? Daí, então come. Isso. Vamos ver. E agora? E agora? Não, não esquece. A branca que você tem que levar na F4 é daqui, ó. De F2. Isso. Aí se comesse lá? Isso. Mas ele não come lá. Ele come aqui, ó. Então você achou a ideia. Então volta o lance aí. Volta aqui. E volta os outros dois. Isso. Põe a preta de volta lá no B6. Aí no B6. Volta aquela branca lá do D6, né? A branca do D6. É, você volta. Volta ela para cá. É. Isso. E põe a preta lá onde estava ela, né? Não, aí não. Nos D6. Aí está uma posição de novo. E aí? Então, ó. Então você tem que começar com essa, então. Isso. Comeu. Agora faz aquela sequência que você fez. Não, essa. Primeiro a outra, né? É. Agora aquela. Não. Esquece essa lance no fundo. Agora essa aí, ó. Isso. Vai. E agora? Olha direito. Você não está olhando o tabuleiro. Olha o tabuleiro. Você vai dar aquela pedra lá. Eu já falei para você esquecer. Ela, não. Olha o tabuleiro, meu rapaz. Vê o que está acontecendo aí. Aí, né? É, né? Olha. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Volta de novo. Faz de novo. Para você entender essas capturas, como são. Vai. Isso. Tira as peças que você comeu. Aí. Coroa a dama aí. Entendeu? Tem que prestar atenção. Você saberia montar a posição de volta agora? Vamos ver. Monta a posição de volta. Isso. Aí. Aí. Tira a dama daqui, né? Não. Não, né? Não. Não. Tem uma. Aí está tudo certo, por enquanto. Não. Isso aí deixa lá. Está certo isso aí. Aí. Vai. E as brancas? Aí. Aí. Onde mais? Aí não. Aí é a preta. Ali era a preta. Onde você pôs a branca. Não. Branca não. Aí está certo. As brancas até por enquanto estão certas. As pretas também. Falta uma branca e uma preta aí no tabuleiro. Faltam duas brancas e uma preta. Não. Vai virar. Vai virar. Vai virar a branca aí. Aí é preta. Isso. Aí não. Aí é sem nada. Aí. Falta uma branca. Isso. Agora faz a solução inteira. Vamos ver. Isso. Olha a ordem. Olha a ordem. Olha a ordem. Isso. Vai. Vamos. Sem errar. Continua. Olha. Olha. Aê. Vai. Isso. Ele fica forte. Ele vai ficar forte. Aê. Vamos lá. Aê. Isso. Ele vai ficar muito legal. Ele gosta também. Legal. Ok? Deu para ter uma ideia? Tá bom. E aí?